Bom dia, meus amores. Boa tarde, né? Eu sou acostumada da bom dia, né? Que eu sou sempre fácil pela manhã, mas hoje de manhã eu fui fazer, resolver umas coisas e aí não, só tô conseguindo trabalhar agora à tarde. Como é que vocês estão? Estão bem? Gostaram da peso de porta de belezinha que eu fiz ontem, a bebê engateando. Achei que ficou lindo. Gente, eu quero dizer pra vocês, logo de início, né? Porque às vezes eu esqueço de falar. Falar pra vocês que eu vou deixar na descrição desse vídeo, de todos que eu for fazer a partir de hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo a minha caixa postal, viu? Pra que a caixa postal... Eu acho que vocês sabem, né? Caixa postal... Vocês já verem vídeo de outras pessoas, né? A caixa postal é o seguinte. É pra que se vocês, né? Quiserem mandar alguma coisa pra mim, uma lembrancinha, alguma coisa pra mim. Fornecedores também, do que eu trabalho, assim, que eu trabalho muito com a Acrilex, né? Se quiserem mandar alguma coisa aos amigos, né? Aí é só mandar pelo número da caixa postal que eu vou dar, viu? E aí vai direto pro correio. Lá o correio eu guardo e depois me comunico. Tá bom, meus amores? São os recebidos chamados que os YouTube ganham, né? Vamos ver. Então, meus princesas, vamos começar a trabalhar hoje? Hoje nós vamos fazer um... Um porta... Um porta-pano de prato. Mais um, viu? De outro modelo. Gente, eu gosto de fazer, assim, coisa que seja útil, né? No caso, o porta-pano de prato, ele é útil, né? Porque é bom pra vender, que as pessoas usam. É... O peso de porta, né? As bonecas, tudo isso é coisa que usam, né? Então, a gente... Minhas princesas, eu cortei no CD... Eu cortei no CD, ó... Eu cortei pro CD 22 centímetros no tecido, ó. É 22 por 22, né? Que é o tecido... O tecido é... Redondo, né? Então, gente, nós vamos fazer aqui, ó... Um franzido... E vamos colocar o CD dentro. Então, nós vamos começar o nosso trabalho, viu? Hoje nós vamos fazer um leãozinho, viu? Pra não começar o nosso trabalho. Aqui, meus amores, ó... Deu franzir, né? Viu? Coloquei o CD dentro. Eu vou arrumar bem, arrumado aqui, pra não ficar... Diferença. Aqui eu vou... Costurar, né? Dar o ponto final. Ó, meus amores, não deixem de visualizar meus vídeos. Viu? Dê os likes, comente, se inscrevam. Aí, aqui, minhas princesas, ó... Vou passar uma colinha... Que é pra não ficar... Se sol... Assim, não é que se solte. Pra não ficar assim, né? Rodando. Aí, assim, com a colinha, ó... Fica bem fixos. Olha aqui, minhas princesas, ó... Olha aqui, minhas princesas, ó... Eu cortei... No feltro. Eu cortei no feltro. Mas, como eu sempre digo pra vocês... Vocês podem cortar no tecido, viu? Podem cortar no tecido. Doze e meio. Doze e meio. Doze e meio, viu? Doze e meio. Aí, aqui, eu vou colar, gente. Aqui na frente, ó. Viu? Eu vou colar aqui, ó. Aí, aqui... Ó, minhas princesas, eu colei logo no meio, né? Porque aí fica melhor pra gente vir colando aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela é todinha, bem coladinha, viu? Até a pontinha aqui, ó. Aqui, pra gente fazer o rosto do nosso leão. Eu gosto muito de fazer animais. Não sei por que é. Vamos ver, né? Mas, eu creio que vai dar certo. Aí, você olha se tem ainda alguma coisa que não colou, ó. Aqui, não passou. Pois é, eu vou deixar a minha caixa de portal. Porque, às vezes, né? As minhas princesas dizem assim. Ah, eu queria tanto mandar isso pra minha professora. Mas, não posso mandar porque eu não sei. Pra onde eu devo mandar, né? Agora, eu sei só até, viu? Eu vou deixar... A caixa de portal pra vocês, viu? E aqui a gente colou, né? Meus amores. Aqui, meus amores, eu cortei, ó. Aqui é a fússia, né? A tromba do leão. Oito centímetros. Oito... Agora, né? Tá nem pra ver. Oito, ó. Por... Oito por quatro e meio. Aí, aqui, eu vou colar aqui, gente, ó. É bem simplesinha de fazer, ó. Vou colar aqui, ó. Tá vendo? A focinha, ó. E aí, a gente dá uma levantadinha, né? Pra ver aonde tá faltando. Com cuidado, pra não passar muito, né? Pra não sujar. Principalmente o feltro. Porque o feltro, quando suja, é ao vivo pra gente tirar. Essa partezinha aqui também, ó. Ó. Aqui é a fússiazinha, né? Dele, ó. Aí, aqui, a gente vai colocar no lugar do buraquinho do nariz. Nós vamos colocar, ó. Essas... É uma... Isso aqui é tipo uma florzinha, ó. Porque tá pequenininha. Aí, a gente vai colocar aqui, ó. Ó. Ó, gente. Fica já a fússiazinha, né? Agora, pros olhos. Eu vou colocar esses aqui, ó. Dois juntos. Esses olhinhos, ó. Viu? Olha, minhas princesas, como já ficou bonitinho, ó. Tá vendo? Tá lindinho. Vou levantar um pouquinho a cama. Aí, ó. Vou levantar bonitinho. Aí, aqui, gente. Pras orelhas. Eu cortei pra orelhinha dele, ó. Eu cortei... Colocar na altura, ó. 5 centímetros. Viu? E com a largura. Esse lado mais largo aqui, ó. De 4... Quase 5. 4 e meio. 4 e meio. Aí, aqui, meus amores. Eu fiz, ó. Um formato de uma folha. Não é, ó. Dobrei aqui. E cortei. Vou tirar até um pouquinho mais aqui. Eu tô achando ele muito gordinho. Ela, muito gordinha. Ele não. Ela, né? Que é a orelha. Aí, aqui, meus amores. Eu vou colar aqui. Olha. Olha como é simples. Tirar mais um pouquinho aqui. Aí, eu vou colar aqui, ó. As orelhinhas. Uma aqui. E a outra aqui, né? A outra ainda eu vou arrumar pra ficar do tamanho dessa. Aí, eu mostro pra vocês. Aqui, minhas princesas. Eu cortei o pedacinho de feltro. Gente, aqui eu não fiz modelo nenhum. Eu só fiz corte aqui. Dei uns cortes assim no meio. Que é pra fazer o cabelinho. Aí, a gente tem que olhar aqui bem o meio, né? Pra não ficar torto, ó. Viu? Aí, aqui, a gente vai pregar, ó. O cabelinho. Aí, pregamos o cabelinho. Agora, vamos pregar a orelha, né? Poderia até ter pregado antes. Ó, gente. Que ficou bonitinho, ó. Agora, eu vou pregar do outro lado. Aqui já tá bonitinho, né, gente? Ó, gente, ó. Ô, Jesus. Imagina, né? Quando tinha terminado. Aí, meus amores, eu peguei, ó. Eu peguei aqui um... Peguei aqui um tecidinho e cortei com 11 centímetros. Ó. Fiz um redondinho de 11 centímetros. Aí, aqui, eu vou fazer um fuchiquinho. Viu, gente? Fazer um fuchiquinho aqui arredondinho. Ó, minhas princesas. Pra fazer o fuchiquinho, eu vou dobrar, ó. Viu? Eu vou fazer um fuchiquinho com ele dobrado. Porque eu não vou pregar nada em cima, né? E pra não ficar desfiando, viu? Aí, todo tempo dobrando, ó. Corta 11 por 11 de tecido. E vai todo o tempo dobrando, ó. Viu? Até você fazer o fuchiquinho. Aí, depois, a gente vai colar. Aqui, minhas princesas, ó. Terminou o franziguinho. Tá vendo? Fuchiquinho. Aí, eu vou pregar ele aqui, pra não ficar solto. Mas, só uns pontinhos mesmo, pra ficar até o escondido. Porque eu não vou colocar nada aqui, viu? Vai ficar assim mesmo. Então, vocês dão uns pontinhos pra ficar escondido. Esse meu não tá ficando. Mas, vai ter que ficar. Ó. Aí, aqui atrás, né? Arremata. Precisa nem... Só basta nem dar um nozinho assim. Porque a gente vai colar. Eu fiz 14, ó. Vamos ver se 14 dá. Espero que dê. Fiz 14 fuchiquinho. Viu? Aí, esses fuchiquinho aqui, agora a gente vai colar. A gente vai colar aqui, ó. Viu? Aqui, quando... Ó. Deixei o espaçozinho aqui na orelha, ó. Aí, você vai colar tudo aqui. Viu? No cantinho, ó. Aqui, minhas princesas, ó. A gente vai colando, ó. Já colei esses três, ó. Você pode fazer de um tecido de uma cor só. Ó, se você não quiser fazer estampado. Viu? Pode usar uma cor só de tecido, ó. Aí, você vai passando aqui, ó. A colinha. E vai colando os fuchiquinho, ó. Os fuchiquinho, eles vão fazer a função, né? Daquele cabelo do leão, né? Que eu coloquei um tecido, ó. Que tenha uma estampa rosa, né? Meus amores, aqui eu vou arrudar todinho de fuchiquinho, viu? Ó, meus amores. Como é que tá bonitinho, né? Aqui, esse modelinho aqui, você pode fazer o que você quiser, né? Você pode fazer um leão. Aqui é um leão, né? Mas dois ainda, assim, com esse rostinho. Você pode fazer o rostinho do que você quiser. De um porco, de qualquer coisa. Agora, gente, sobrou aqui, ó. Sobraram um, dois, três, quatro. Sobraram cinco. Então, pegou nove, né? Que são quatorze. Aí, ó. Esses aqui sobraram, eu vou colocar assim, ó. Em cima. Entre um e outro, viu? Mas nessa parte, porque a de cima tem as orelhas e os cabelos, né? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Entre um e outro, vai ficar mais fofinho, viu? Aqui, minhas princesas, ó. O rostinho tá pronto, né? Algumas coisinhas. É, um fiapinho que fica de cola, né? Ó, o rostinho tá pronto, ó. E agora, a gente vai fazer... Eu cortei aqui uma fita. Essa fita aqui é a número... Número quatro, eu acho. Com acertei. Deixa eu ver se eu cortei dela. 70 centímetros, ó. Dessa fita número quatro. Aí, eu vou dobrar ela aqui, ó. Pronto. Vou colocar aqui dentro, ó. Eu vou mirar as pontinhas aqui bem certinho. Vou passar uma colinha aqui. Pronto. Pronto. Os fiapinhos são chatos, ó. Fez mal, ó. Pra ele se deixar que tá atrapalhando o serviço, né, gente? Aqui, eu vou dar uma dobradinha aqui, ó. Uma viradinha. Pra ficar mais segurinha. Ainda tem fiapo nas minhas mãos. Aqui, meus amores, ó. Vou colocar a colinha. Pra prender, né? Pra ela não ficar... Balançando. Prendi ela aqui, ó. Vou prender ela bem aqui também. Onde eu dei o... Onde eu fiz a emenda. Passar mais um pouquinho aqui. Aí, aqui, minhas princesas, ó. Eu vou colar assim, ó. Tá dando pra vocês verem, né, ó. Deixando a partezinha de cima, ó. Se colo bem no meio. E deixando a de baixo. A de cima você deixa menor e a de baixo maior, viu, ó. Tá vendo, gente? Fica bonitinho. Aqui, gente, eu virei pelo lado, ó. Das costas, né? Pelo lado de trás. E coloquei a fitinha bem no meio, ó. Colei todinha até aqui. Aí, na frente, fica assim, ó. Tá vendo? Né? Aqui, pra gente pendurar. Vou passar uma colinha até aqui, né? Pra ficar mais seguro. Pra gente pendurar, né? Colocar o pano de prato. Só que aqui, eu vou fazer ainda o acabamento com outro CD, viu? Eu vou cobrir o CD pra fazer o acabamento daqui. Só que aqui, minhas princesas, ó. Eu vou colar o CD. Sem cobrir ele. Depois é que eu vou cobrir. Viu? Aqui é pra reforçar, né? Também segurar, né? Aí, aqui, eu vou cortar. Ó. Eu já cortei mais ou menos, mas eu vou cortar as pontas. Pra mim cobrir. Só pra pegar... Passando aqui, ó. Um pouquinho do CD. Que é pra cobrir esses pontinhos de linha, ó. Viu? Ficar. Aqui, pra cobrir o CD atrás. Eu coloquei, ó. Aliás, eu cortei na malha cardada, 14 por 14, viu? Aí, por mais que tiver feltro nessa... É porque eu queria fazer nessa cor. Tem um feltro de outras cores. Aí, aqui, você vai passar cola, ó. Vai cobrir todinho a parte de trás, ó. Que é pra ficar... Não ficar mostrando as pontinhas de linha. Viu? Aqui, quando você for colar, ó. Passa uma cola no CD, ó. Tá vendo? E passa uma colinha aqui, ó. É pra fixar... Os... Os... Fuxico, né? Pra o fuxico ficar bem segurinho, ó. Aqui, meus amores, ó. Vou colocar... Esse pano de prata é lindo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Né? Lintíssimo. Com gripe. Só que esse pano de prata eu já compro pintado, gente. Eu boto só o bico. Aí, aqui, fica lindo, ó. Se dobra o pano. Coloca aqui, né? Na rodinha. Aqui na... Na argolazinha, né? Ó. Ele vai ficar assim. Mas é coisa chata. Eu boto pra lá e eles voltam. Ó. Olha, meu Deus. O homem tá vendendo a face. Ó, gente. Como é que fica? Como é que fica? Tá aqui pra você... Pra vocês. Eu hoje tô falando cerrado. Por conta do dente. Ó. Nosso leão. Com o paninho pendurado. Tá vendo? Ó, gente. Fica pertinho pra vocês verem o rosto, ó. Não tá lindo, ó. Né? E aqui, ó. Coloca a fitinha. Se vocês quiserem fazer mais curto, pode fazer. E aqui, né? Tem a argola. Onde coloca, ó. Paninho de prata. Viu? Então, meus amores. Por hoje é só. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Viu? Ó, dobrei aqui. No jeitinho, ó. Ficou bem bonitinho, ó. No jeitinho de entrega, ó. Então, por hoje é só. Deus abençoe por... Deus abençoe vocês por tudo. Por tudo, viu? E... Vocês possam continuar, né? Nessa força, nessa fé me ajudando. Curtindo o meu trabalho. Né? Quero agradecer muito a vocês por isso. Beijo. No coração de vocês. Até o próximo vídeo. Amanhã, eu acho que não vai haver vídeo. Porque eu vou fazer o exame amanhã. E é um exame preparatório. E talvez amanhã eu não tenha condição de gravar, viu? Mas se amanhã não tiver, vocês vão vendo os outros. Gente, esse aqui tá lindo. Bem fácil. Ah, sabe por quanto eu vendo um... É... Esse aqui é na faixa com o paninho por 25. Quando é aquela boneca, né? Maior, é 35. Viu, gente? Então, meus amores, obrigado por tudo. Muito fácil, né? Fuxiquinho. Só de retalhinho. A gente faz um trabalho tão bonitinho desse, né, gente? Eu achei lindo. Eu penso que eu fiz um leão. Né? Mas quando eu olho assim, tá parecendo mais com um burrinho, né, gente? As orelhinhas, ó. Mas eu trabalho aqui com um leão, viu, meus amores? Tá bom, minhas princesas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.